Esse Deus é tremendo Meu Salvador Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor Não importam as lutas, você em Jesus já é o vencedor Ele é demais, Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Satanás Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Satanás Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor Não importam as lutas, você em Jesus já é o vencedor Ele é demais, Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Satanás Ele é demais Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Satanás Ele é demais, ele é demais Cura o inferno e expulsa Satanás